Que a gente tá junto, não é só que o beijo tá certo, não é só que a pele arrepia É porque a gente se completa e o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, não preciso mais procurar Não é só que o beijo tá certo, não é só que a pele arrepia É porque a gente se completa e o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, não preciso mais procurar Bem, agora a Jéssica vai jogar o buquim As convidadas solteiras, por favor Tem alguma fornecedora solteira? Não, não é só que o beijo tá certo